Olá pessoal essa nossa linha de produto aqui tá uma carga de RF de 250 watts temos na versão aqui é N fêmea né ó temos na versão N fêmea aqui é uma carga com atenuador né saída fixa de 30 db e aqui uma também no conector UHF fêmea fêmea aqui um N macho essa aqui é uma carga de 500 watts nós ficamos nos vídeos anteriores aqui é um N macho ó temos outra versão aqui de 100 watts sem N macho outra versão aqui de N fêmea então de acordo com a sua necessidade aqui nós incluímos aí tá bom vou dar uma PTT no rádio aqui ó tá na frequência aqui de 146 né ó o batímetro aqui ó tá na escala de 50 watts e com isso você consegue simular né um transmissor de FM um estágio de rádio para calibração porque ela simula uma antena perfeita e não radia para lugar nenhum vamos medir uma refletida aqui agora aqui ó para essa frequência aqui ó tá vendo ó vou tentar apertar e é isso aí pessoal bom meu muito obrigado aí por assistir nossos vídeos você acaba colaborando aí com o nosso canal e incentivando a indústria nacional somos empresa nacional com mais de 8 anos de mercado já vamos partir para o nosso nono ano agora aproveitando aí não se esquece sobre nosso canal deixar seus likes aqui você colabora com o desenvolvimento da indústria nacional eu muito obrigado um abraço e até a próxima aí estamos juntos em valeu aí e aí e é um esplanado de novo aqui né e valeu aí pessoal muito obrigado em até a próxima aí valeu Obrigado. 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 Obrigado.